Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje a gente está fazendo uma review, tá? De um pinhão da betoneira CSM Rental. Vocês podem ver aqui que é um pinhão bem robusto, pinhão bem graúdo e na descrição aí, na descrição não, na segunda imagem, se eu não me engano aí desse anúncio, ela tem as dimensões corretas aí, os diâmetros e tudo mais. Tá gente? Produto de excelente qualidade, ferro fundido, tá? E vocês vão conseguir ver diâmetros totais, furo, chaveta e tudo no anúncio aí. Um abraço pra vocês, entrem em contato com a gente, se vocês quiserem esse pinhão aí, entrem em contato pelo telefone que está aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar aquele like pra nós aí. Um abraço, até mais!